Já que vocês gostaram tanto do tier list de Hungry Shark World, hoje eu estou aqui para trazer o tier list completo de Hungry Shark Evolution. Hoje eu estou aqui para rankear todos os tubarões do jogo, pelo menos os que foram lançados até agora, e eu vou falar qual é o melhor, beleza? E quais são os piores também. Então pessoal, já deixe seu like aí nesse vídeo, se inscreva no canal se vocês quiserem ver mais vídeos como esse. E muito obrigado a todos aí que estão sempre ajudando o canal a crescer, beleza? E beleza, então pessoal, hoje nesse tier list eu botei nas seguintes categorias. Eu botei na categoria perfeito, mano, aqueles tubarões, mano, que não tem o que reclamar porque eles são incrivelmente bons. E também eu botei a categoria muito bom, a categoria ok, né cara, que é meio que uma categoria normal, né mano? O tubarão nem fede, nem cheira. Também eu coloquei uma categoria especial, que é uma categoria de não usei. Também tem a categoria que é a pior de todas, que é a categoria horrível, cara. Sem mais enrolação, vamos lá começar. E bem gente, começando aqui esse tier list, mano, temos aqui o tubarão maco. E cara, o tubarão maco é o seguinte, mano, ele é aquilo, né velho? Ele é o tubarão inicial, pessoal, não tem como falar que ele é bom e não tem como falar que ele é ruim, né cara? Então eu vou colocar, galera, ele na categoria ok, mano. Porque esse tubarão, mano, ele por ser o inicial, ele não é tão bom e também ele não consegue ficar melhor, né cara? Agora, mano, passando aqui de categoria, temos aqui essa evolução do Alan Cósmico. Que eu não sei o nome, mano, eu só chamo de evolução do Alan Cósmico. Cara, eu não faço ideia de onde eu posso colocar ele. Sinceramente, eu não usei ele tanto assim no jogo. Mas eu tô ligado que ele tem alguns poderes aí, que ele consegue ser um pouco melhor que o Alan, beleza? O Alan eu já acho muito bom, então por isso que eu vou colocar essa evolução do Alan Cósmico aqui no muito bom. Porque eu acho ele bacana também e ele consegue ser melhor que o Alan, já que o Alan é muito bom, né? Cara, eu tenho um tubarão aqui, mano, que é a evolução do tubarão cabeça de martelo. Eu vou falar a verdade, eu já usei ele, então não vou colocar ele nessa categoria de não usei. Mas ele é horrível, pessoal, sério. Eu já coloco... Epa, epa, vem pra cá, por favor. Eu já coloco ele aqui nessa categoria de horrível, pessoal. Porque, mano, o tubarão, além de ser muito feio, ele é muito lento mesmo, pessoal. Se vocês ainda não usaram ele, testem aí se vocês tiverem dinheiro sobrando no jogo. Porque nem vale a pena gastar tanto dinheiro assim nesse tubarão. Nem me lembro o nome dele, nem quero nem lembrar. Agora temos esse tubarão aqui, que ele é um dos últimos tubarões que foram lançados no jogo, pessoal. Tipo assim, ele poderia até ser bom por esse motivo, né, cara? Mas só que o problema, gente, é que eu não gostei muito do poder dele. Tudo bem que ele é um dos tubarões mais rápidos do jogo, mas o poder dele, galera, não ajuda muito. Porque o nosso objetivo no jogo é comer. Então, na minha opinião, cara, eu acho ele horrível. Mas é óbvio, na frente desse carinha aqui, porque ele é pior ainda. Temos duas grandes evoluções aqui que a gente pode ver onde a gente pode colocar. Elas são bem parecidas mesmo, mas uma consegue ser melhor que a outra, mano. Sério, esse tubarão aqui, eu acho que é um tubarão abissal, né, mano? Ele é muito, muito bom mesmo, galera. E a evolução dele consegue ser melhor ainda. Eu vou colocar ele até aqui na frente, mano, da evolução do Alan Cosmico. Aliás, eu vou até colocar esse daqui na frente do Alan Cosmico, mano. O primeiro, ele já é muito bom para devorar os peixes. E o segundo fica melhor ainda, porque ele cria um vórtice, mano. Muito doido, que puxa os peixes todos para a boca dele. Esse tubarão é muito bizarro. E sem falar que ele parece um Demongorgon, velho. Nossa, que horrível. Agora, galera, temos esse tubarão aqui. Mano, me desculpa se eu me esqueci o nome dele. Eu não usei ele muito assim, mas eu não preciso colocar nessa categoria. Porque eu já sei, mano, que ele é muito bom. E eu sei que muitos aí consideram ele muito bom. Eu só não me lembro o nome dele, galera. Que eu, sinceramente, me esqueci por ele ser um novo tubarão. Mas, cara, eu já coloco ele aqui. Já estreando a categoria perfeito, mano. Porque eu não tenho muito a reclamar dele. O cara é simplesmente destruidor, mano. Ele destrói a terra, destrói os mares. E sem falar que ele solta um laser da boca dele. Que destrói todos os peixes que ele vê pela frente. Agora, mano, para o Alan Cósmico, velho. Esse tubarão é incrível. Por isso que eu coloco ele na frente desse daqui. Porque é um tubarão, velho. Que simplesmente é nostálgico pra mim, mano. Ele fez parte muito da minha infância. Eu usei ele muito quando eu jogava Hungry Shark. E, aliás, eu usei ele muito quando ele lançou no jogo. Eu vi o lançamento dele no jogo. Por isso que eu coloco ele na frente desse outro daqui. Já que o outro, mano, eu não tenho muita experiência com ele. E não joguei tanto também, né? Agora temos aqui, velho, o tubarão elétrico. Cara, o tubarão elétrico é um dos primeiros tubarões especiais. Que a gente consegue ter no jogo, mano. E um dos primeiros a ser lançado também. E, cara, com certeza eu vou colocar ele, mano. No ok, velho. Na frente do tubarão maco. Porque, tipo assim, mano. Ele não consegue ser tão forte assim no jogo. Para a gente gostar tanto dele. Mas ele também não é tão fraco assim. Sem falar que o poder dele de eletricidade é muito bom mesmo. E é legal pra ficar tordoando os peixes. Pena que não mata, né? E, mano, para o do Cleosteus, cara. O papaizão, cara. Esse tubarão é outro, mano. Que fez parte da história, mano. Da minha história com o Angry Shark hoje. Então, cara, por isso que eu coloco ele aqui no muito bom, velho. Deixa eu colocar ele aqui abaixo aqui do Alan, né, cara. Porque ele não consegue ser melhor que o Alan. Eu só acho um pouco bugado até hoje a língua dele, velho. Que a língua dele meio que passa na boca antes de abrir. Isso é um pouco bugado. Mas, mesmo assim, ele é muito top e muito legal. E, cara, esse tubarão aqui, eu não faço nem ideia como é o nome dele, mano. Ele foi um dos últimos tubarões especiais a ser lançado no jogo. E, cara, sinceramente, eu nem comprei ele até hoje. E eu não me interesso nem um pouco de comprar, mano. Eu achei ele bem interessante porque eles são três tubarões. Me lembra até aqueles tubarões que tem no Angry Shark World, né, cara. Mas eu até agora não comprei eles. Mas eu acho interessante até o nome deles, mano. O tubarão cabeça de martelo é aquilo, né, cara. E por ser um dos iniciais do jogo, isso limita bastante ele, velho. Por isso que eu vou colocar ele aqui na frente do tubarão maco, né, cara. Porque é óbvio, né, velho. Ele é um pouco mais forte que o tubarão maco. Mas ainda consegue ser um tubarão inicial. Que isso é, infelizmente, que limita ele, né, pessoal. E isso é triste demais. Olha só, mano. Temos aqui, velho, o tubarão branco, velho. Quase o rei dos mares. Ou então o vice-rei dos mares, né, mano. Porque temos o tubarão que é praticamente a evolução oficial dele. E, cara, tipo assim, mano. Eu vou colocar ele aqui no muito bom atrás do do Cleosteus. Porque ele vem primeiro que o do Cleosteus, né, cara. Por isso que isso que limita ele. Mas, cara, se eu vou falar de novo. Se for um tubarão equilibrado, com certeza é esse daqui, mano. Porque ele é muito bom. E ele consegue ser bom em andar rápido, em comer. Ele consegue ser bom em várias coisas ao mesmo tempo. O Kraken. Esse tubarão, ou quer dizer, não é bem um tubarão, né. Mas está no Hungry Shark, né. Esse Kraken, mano. Muitos aí gostam dele. Só que eu não usei ele muito, pessoal. Mas, cara, um pouco que eu usei ele. Eu já achei ele muito bom. Só que eu só não gostei uma coisa do Kraken, cara. Aquele poder que ele solta. Que era para ser o melhor poder que ele tem. Eu achei o poder, sinceramente, uma bosta. Até o resto dos poderes dele. Que ele fica girando com seus tentáculos. E eles são melhores. Mas, cara, esse poder aí, velho. Eu não gostei muito dele, não. Por isso que eu vou colocar ele aqui, ó. Na frente aqui do Alan, né, cara. Porque ele consegue ser melhor que esse daqui. Mas ele vai ficar aqui no muito bom. Porque, infelizmente, tem um poder dele aí que deixou a desejar muito. O tubarão gelado é aquilo, né, velho. É outro tubarão inicial e especial dentro do jogo. E, cara, eu acho que eu vou colocar ele na categoria OK. Mas eu vou colocar ele na frente do tubarão elétrico. Porque, cara, esse tubarão, ele solta um poder de congelamento. Atordoando os peixes. Fica mais fácil para comer. Mas só que, infelizmente, não mata, né. Seria legal se o poder de congelamento matasse os peixes também. E, cara, essa evolução aqui do Mosasauro é top. Sério. Essa evolução aqui do Mosasauro é muito top mesmo, mano. O Mosasauro já é um tubarão muito bom dentro do jogo. E, cara, essa evolução aqui deixa melhor ainda. Porque o bicho, ele cria um vórtice na sua boca. Que consegue engolir todos os peixes também. Cara, eu já gosto desses tubarões que criam um vórtice. Puxando os peixes para a boca. Porque esse daí consegue ser os melhores no jogo. Já que o objetivo do jogo é comer os tubarões também, né, pessoal. E agora, mano, temos aqui a evolução do nosso Godzilla, né, pessoal. Eu não faço ideia onde é que eu posso colocar essa evolução do Godzilla, gente. Porque, tipo assim, mano. Eu não usei muito esse tubarão. Mas, tipo assim, eu usei um pouco. Mas ele também não é horrível, né, pessoal. Cara, eu não faço ideia. Com certeza eu vou colocar ele aqui no muito bom. Mas eu vou colocar ele aqui, galera. Na... Atrás do... Na frente do... Do tubarão... Do tubarão não. Do Kraken, né, cara. Eu vou colocar ele na frente do Kraken aqui. Porque, tipo assim, em termos de poderes, ele é mais forte que o Kraken. Mas, tipo assim, eu não usei muito ele, não. Então, ele vai ficar aí mesmo. O Léo, galera. O Léo, mano. Cara, ele poderia ser um tubarão bom. Mas, sinceramente, pessoal. Eu acho ele uma verdadeira bosta, mano. Uma verdadeira bosta. Vou até colocar ele aqui. Não, vou colocar ele atrás aqui. Porque esse daqui, pelo menos, ele anda rápido. Mas, cara, o Léo, mano. Ele tinha tudo pra ser um tubarão bom. Ele é bizarro, é sim. Mas, cara, aquela mordida que ele dá não me deixa feliz. Não me deixa feliz simplesmente, galera. É muito estranho. Ele parece um boneco de ventríolo com o cara mordendo. E, sem falar que eu... Mano, ele nem corre, velho. Ele não tem nada de bom. Com certeza, o Rei dos Mares vai aqui. Com certeza, o Rei dos Mares, ele vai aqui. Ele só não vai na frente desse daqui. Porque ele, infelizmente, não tem nenhum super poder interessante para colocar aqui no jogo, né, mano. Mas, com certeza, ele vai ali. O Narval, pessoal. O Narval é outro, né, mano. Não é nem tubarão. Não sei nem o que ele tá fazendo dentro do jogo. Mas, ele também não é tão ruim. Principalmente, quando você ativa a febre de ouro com esse tubarão, mano. Que ele, simplesmente, vira uma metralhadora ambulante no fundo do mar, cara. Por isso que eu vou colocar ele aqui no ok. Mas, eu vou colocar ele aqui na frente. Ele poderia ser melhor. Mas, ele é um tubarão muito divertido. Se você quiser se divertir, mano. Espetando todos os outros peixes no fundo do mar. A Moby Dick, velho, é outro peixe que eu não sei o que tá fazendo no Hangry Shark hoje. Porque não é um tubarão. É uma baleia, mano. É uma baleia. Só que é uma baleia lendária, né, pessoal. Daquela lenda lá do Moby Dick, né, cara. E, tipo assim, pessoal. Eu não usei muito também a Moby Dick, gente. Então, eu vou colocar ela aqui, velho. Porque eu não usei muito ela. E, quando eu usei um pouquinho, eu não achei muito interessante pra continuar usando. Então, eu vou colocar ela aqui. Me desculpem se tem muitos aí que usam a Moby Dick. Ou, então, acham ela boa. Por isso que eu acho bom, galera. Vocês deixarem aí nos comentários o que vocês estão achando do meu tier list. E o tier list que vocês poderiam fazer, beleza. Eu queria que vocês colocassem aí o rank de todos os tubarões do Hangry Shark. Para eu ver aí nos comentários que eu sempre tô lendo e respondendo o máximo que eu puder, beleza? Cara, o Mosasauro não tem nem o que reclamar. Já boto aqui na categoria de muito bom. Porque não tem nem o que reclamar do Mosasaurus, cara. Esse tubarão é excelente e é muito rápido também. O tubarão maco, velho. É aquilo, né, velho. É outro tubarão inicial. Se eu não me engano, ele vem depois que o tubarão martela. Então, eu vou deixar ele bem aqui na frente. Porque ele, tecnicamente, é melhorzinho, né. Mas é aquilo, né, galera. Infelizmente, o que limita ele é de ser um tubarão inicial. Por isso que eu vou colocar ele aqui nessa categoria. O Ness, mano, é interessante. É um tubarão muito interessante. Porque ele faz aquela teoria, né, cara. Do monstro do lago Ness virar realidade dentro do jogo. Só que, infelizmente, não é um tubarão muito bom para sobreviver dentro do jogo. Então, por isso que eu vou colocar ele aqui no ok, galera. Sério, ele tem um poder interessante. Muito legal mesmo. Só que, infelizmente, esse poder não ajuda muito a gente a devorar as coisas dentro do jogo. Então, eu vou colocar ele aqui no ok, velho. Porque ele é aquilo, né, cara. Nem fede, nem cheira. Mano, o tubarão camaleão. Eu comprei ele. Eu nem me lembro. Eu acho que eu já fiz um vídeo no canal. Mas só que, tipo assim, mano. Eu não usei muito ele, galera. Mas eu acho ele muito interessante, mano. Por causa do poder dele de se transformar. De copiar os poderes dos outros tubarões. Mas, cara, eu vou colocar ele aqui de não usei muito, mano. Porque é outro tubarão que eu comprei e não usei muito. É aquilo, né, gente. Quando a gente compra um tubarão muito bom dentro do jogo. A gente não consegue comprar um tubarão que você sabe que é pior que esse, né, cara. A gente não começa a usar um tubarão pior. A gente só quer usar o melhor e o melhor cada vez mais com o tempo que passa. Cara, esse tubarão aqui eu sinceramente nem me lembro dele, mano. Mano, ele é evolução de quê, cara? Eu acho que, se eu não me engano, esse daqui é a evolução do tubarão maco, né, cara. E, cara, essa evolução do tubarão maco é muito boa. Sério. Eu já joguei com ela. Eu só não me lembro muito do home. Mas, cara, tipo assim, a diferença do tubarão maco para a evolução dele é gritante, pessoal. É muito gritante mesmo. Por isso que eu coloco ele aqui, ó, nessa categoria aqui de muito bom. Porque a diferença é muito boa e, tipo, ele evolui de verdade o tubarão maco. Não é que nem essa evolução aqui do tubarão cabeça de martelo, que é uma verdadeira de uma bosta. Cara, o tubarão robô é muito bom. Pena que, por causa do poder dele, ele consegue perder o seu dash, né, galera. Mas ele, em compensação, ele ganha bombas para você lançar. E, cara, o interessante dele é que, tipo assim, você devora uma bomba e, se eu não me engano, você tem três para soltar de volta, cara. Isso é muito interessante mesmo. Mas ele não consegue ser tão bom por causa da época que ele foi lançado, né, cara. É um tubarão antigo e isso fez ele se limitar bastante. Por isso que eu coloco ele, mano, na frente do narval. Porque ele é aquilo, né, cara. É um tubarão ok, um tubarão divertido, muito legal. Pena que o que limita ele é a época que ele foi lançado. Também temos aqui, mano, esse tubarão aqui de lava, velho. Sinceramente, galera, eu não usei muito ele. Eu já me enfrentei ele muito, muito mesmo dentro do jogo. Só que de usar, eu não usei muito, sinceramente. Eu queria usar muito ele na época, só que eu não tinha dinheiro para comprar. E hoje em dia eu tenho dinheiro, mas eu não consigo usar. Cara, esse daqui, mano, esse daqui não tem nem o que reclamar. Com certeza, o tubarão, o tubarão naroc é o melhor de todos até hoje. Mano, eu até fico em dúvida se um dia a Ubisoft vai conseguir lançar um tubarão que supere ele. Porque o bicho é simplesmente muito forte, galera, sério. Com ele, velho, eu consegui fazer mais de um bilhão de pontos e eu consegui pegar muito, muito dinheiro mesmo. Graças a ele eu estou rico no jogo e vocês não têm noção disso. Temos aqui, mano, o Godzilla. Cara, com certeza ele vai aqui também, velho. Deixa eu colocar ele até aqui, aqui atrás. Olha só que top, mano. Aliás, não, vou colocar ele aqui na frente porque esse daqui foi que me ajudou a conseguir pegar esse. Então, por isso que eu agradeço muito a ele, mano. E ele é muito top, mano. O seu raio laser é simplesmente incrível. E ele é muito bom também. Cara, estamos quase acabando com o nosso checklist. Falta só três tubarões. Bem, mano, o tubarão lobisomem é outro, galera. É outro que eu não usei. Eu não comprei até hoje, né, mano. Ele foi um dos últimos a ser lançados também, assim, nessa categoria de tubarões especiais. Mas eu também não usei muito ele, pessoal. Que, infelizmente, assim, mano, deixa muito a desejar. E, cara, eu agora fui me lembrar que o tubarão maco, mano, ele vem aqui na frente do... Do... Ele vem antes do tubarão cabeça de martelo, se eu não me engano, mano. Tubarão fantasma, galera, eu usei ele. Eu não posso colocar ele mais na categoria de não usei muito. Porque eu usei. Chega, eu fiz até um vídeo no canal que vocês gostaram muito de eu atravessando o mapa do jogo. Saindo do mapa do jogo com esse tubarão. Eu não sei se ainda dá pra fazer isso hoje em dia. Mas, cara, o poder dele de fantasma é top. É muito divertido. Só que ele não é muito forte, né, pessoal. Convenhamos, né, pessoal. Então, por isso que eu vou colocar, galera, ele aqui... Na frente aqui do tubarão de gelo, né, cara. Porque eu acho que é a melhor posição pra ele. Ele não é muito bom pra evoluir no jogo. Mas, para você se divertir, ele é muito bom, com certeza. Agora, temos aqui esse tubarão que eu me esqueci o nome dele, cara. Ele é um dos iniciais, mas ele também é um daqueles iniciais que, tipo... Eu upei nele muito rápido e já fui direto para o tubarão branco. Então, eu vou colocar, galera, ele aqui na categoria de ok. Na frente do tubarão cabeça de martelo. Porque, se eu não me engano, ele é melhor que ele. E, galera, assim ficou o meu Tielish, cara. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Sério, deixa aí nos comentários o que você achou do meu Tielish completo aqui. Esse daqui foi o mais completo que eu achei de Hungry Shark Evolution, beleza? Deixa aí nos comentários. E também faça o Tielish de vocês, que eu quero muito ver aí. Eu sempre estou lendo e respondendo o máximo que eu puder, beleza? Muito obrigado a todos. Eu vou ficando por aqui. E valeu, falou e fui!